Oi, tudo bem? Galera, saiu itens grátis no Roblox e eu vou estar passando passo a passo para você estar pegando esses itens que muitas pessoas não estão conseguindo pegar, beleza? Então fica até o final desse vídeo que eu vou estar passando para vocês todos os detalhes sobre essas novas skins que estão vindo aqui no Roblox, galera. Tá boatos aí que ela vai vir de graça como naquele evento do Luobu, eu vou estar explicando para vocês, então fique até o final desse vídeo que tem muita skin top aí, galera, que pode estar saindo de graça. São essas 5 que estão aparecendo na tela para vocês, beleza? E pessoal, batemos uma marca incrível no canal que eu nunca imaginei tão cedo, 2 mil inscritos, estamos com quase 2.100. Eu quero agradecer a todos vocês por essa marca, galera, estamos juntos sempre, hein? Então, se você é novo e está chegando agora no canal, ativa o sininho, se inscreva no canal, beleza? Se caso gostar do vídeo aí, deixa aquele like para fortalecer e compartilha aí para seus amigos. Vamos começar depois da vinheta! Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui na minha conta do Roblox. Quem quiser me seguir no Roblox, galera, LoboPlay92. A gente vai estar fazendo muitos vídeos juntos, beleza? Pegando skin de graça e jogando aí alguns jogos aleatórios também. Então, me adicione aí quem quiser, beleza? Eu vou estar eliminando alguns amigos aqui que não estão jogando, que não estão entrando. Aí vocês me adicionam que eu aceito, beleza, pessoal? Então, vamos ao assunto aí que está saindo aí, que está falando que vai vir umas skins grátis, galera. São 5 skins. Eu vou deixar todos os links fixados aqui na descrição do canal. Mas antes de vocês entrarem nesse link, assistam esse vídeo até o final que eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, eu fiz um vídeo pegando essa skin aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Essa skin aqui, galera, eu vou dar um zoom aqui, ó. Eu deixei meu personagem até hoje. Eu gostei para caramba, mano. Ficou uma bagunça aqui. Eu coloquei uma coroa, uns balão aqui atrás, está vendo? Cabelinho e tal. Quem ainda não pegou essa skin, eu vou deixar um card aqui em cima do canal, beleza? Vai aparecer aqui na tela. Clique lá que você vai conseguir pegar todas essas skins. Tem tempo limitado, tá, galera? São 5 dias. Eu não sei se já passou o tempo. Vê lá se tem, beleza? Eu vou estar mostrando. Na verdade, eu acho que ainda está disponível, tá, galera? Então, corre lá para pegar essas skins. Então, vamos ao assunto, galera, da skin nova que está vindo aí, mano. Que eu acho que vai ser de graça essas 5 skins. Não tenho certeza. Essa aqui, ó, que é o chapéu de explorador Luobu, beleza? Esse chapéuzinho aqui, deixa eu colocar em 3D. Esse chapéu especial será dado pela associação, galera. Aqui, ó, está escrito aqui, está vendo? É dos exploradores Luobu para os aventureiros. Então, pessoal, não sei, mano. Eu acho que vai vir de graça esse chapéu. Eu não vou cravar nada, tá, galera? Mas, provavelmente, eu tenho quase certeza que vai vir grátis isso aqui, velho. E esse chapéu é bem bonito. Eu gostei. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, galera. Se vai ser... Se vocês curtiram esse chapéu aqui. Eu gostei bastante, beleza? Se ele não vir grátis, paciência. Mas eu tenho quase certeza que ele vai vir grátis, galera. Qualquer coisa, eu vou fazer outro vídeo pegando aí quando liberar esses itens, beleza? Vamos ver o próximo item aqui, ó. O próximo item é esse destino, lua e estrelas, pessoal. Deixa eu colocar em 3D. Está vendo, galera? Bem bonito. Deixa eu experimentar, mano. Mas como o meu boneco está parecendo um carnaval, velho. Como vocês podem ver aqui, está parecendo um carnaval, galera. As estrelinhas estão tudo voando aqui, ó. Mas se você tiver com a sua skin bem organizada, fica bem bonito essas estrelas. Mas fica tipo uma lua, tá ligado? No meio da cabeça do seu personagem. Parece um chifre saindo da cabeça dele. Mas beleza. Eu achei bacana. E provavelmente também vai ser grátis, tá, galera? Eu vou estar fazendo um vídeo aqui explicando para vocês se vai ser grátis ou não. Se for grátis, a gente vai estar pegando juntos, beleza? E também esse óculos aqui, galera. Vamos colocar em 3D, que é o óculos de estrela do explorador Luobu. Esse óculos aqui, galera. Deixa eu experimentar ele aqui para ver como vai ficar, mano. Vai ficar horrível no meu personagem. Então, rapaziada, não deu para ver muito óculos aqui, porque eu já estou com óculos do Luobu aqui, do evento que teve. E esse aqui vai ser o evento, provavelmente o evento Luobu aí, ó. Que vai estar essas skins grátis. Deixa eu remover, pessoal. Porque não está dando para colocar no meu personagem. E eu sou meio novo no Roblox, eu não sei mexer muito, tá, pessoal? Mas então, ó. Esse óculos aqui eu achei bem bacana. Eu não usaria. Vou ser bem sincero para vocês. Eu não usaria essa skin. Mas como se vim de graça, né, pessoal? A gente tem que estar pegando, né? Porque todo mundo quer ter os itens grátis, né? Falou grátis. Esse brasileiro adora, mano. Vamos ver agora o próximo item aqui, que é uma mochila. Essa mochila aqui, pessoal. Vamos ver. Lá está meio... Eu acho que ela está bugada, hein, galera? Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu remover. Eu coloquei errado. 3D. Vamos colocar aí. Está vendo, pessoal? Está sem textura. Não dá para ver a textura em 3D. Está bugado. Mas vamos arrumar isso aqui, tenho certeza. Vamos deixar no 2D? Nos 2D você consegue ver aqui as cores da mochila e tal. Eu só não consigo mexer, né? Que é a mochila do explorador Luobu, galera. Mano, eu tenho quase certeza que essas skins vão vir grátis, galera. Fiquem espertos, ativem o sininho do canal, se inscrevam que eu vou estar trazendo muita novidade para vocês e a gente vai estar fazendo muitas coisas juntos no canal, beleza? Então, agora vamos ver aqui o outro item, que é esse chapéu aqui. Eu acho que é um chapéu, uma touca com cabelo azul. Eu achei legal até, galera. É Garota Exploradora Luobu. O cabelo dela brilha da noite como as estrelas da galáxia. Limitado por uma semana, galera. Então, mano, essas skins, agora dá para perceber aqui, pessoal. Se elas for vir de graça, vai ficar 5 dias, velho. 5 dias para estar resgatando. Então, tem que ficar muito esperto, galera. Por isso que eu falo para vocês ativarem o sininho, se inscreverem no canal, beleza? Porque essas skins vão vir de graça, tenho quase certeza. E vai ser por 5 dias, galera. Se passar os 5 dias, vocês não vão conseguir pegar de graça, entendeu? Elas vão sumir. Então, fica bem esperto, galera. Porque essas skins aqui são bem... Essa aqui eu curti, velho. Essa aqui eu vou ser sincero para vocês. Achei legal. Dependendo do estilo do personagem que você estiver usando, vai ficar bacana com a touquinha e o cabelo azul. Tá vendo? Vai ficar legal. Então, voltando aqui ao meu perfil, galera. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, mano. É sobre essas skins aqui, ó. Que eu estou usando, tá vendo? Essa skin aqui, galera, ela ainda está disponível. Quer ver? Ó, galera. Entrando na loja aqui, velho. Colocando aqui em todas as categorias. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí vocês vão colocar grátis aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Grátis. Tá vendo? Vai aparecer aqui, galera. As 4 itens grátis, ó. Tá vendo? O óculos. Ó. O óculos de festa Luobu. A coroa de festa Luobu. Balão de festa Luobu. E cabelo de festa Luobu. Então, vai vir essas 4 skins. E, galera, eu estou vendo uma personagem aqui, ó. Eu não tenho, velho. Eu não tenho ela. Deixa eu ver. Eu vou até pegar já, velho. Ó, se você não tem também, já pega. Eu não sei se é antigo isso aqui, galera. Mas, ó. É o pacote da Linlin. Linlin é ótima em organização. Tá escrito aqui. Vamos obter aqui, galera? Eu vou pegar. Vamos pegar, beleza? Já aproveitei para pegar. Concluído. Tudo certo. Tá lá no meu inventário, galera. Já peguei. Deixa eu colocar em 2D aqui, ó. Tá vendo? É uma bonequinha. Antrio, né? É antrio, né, galera? Esses personagens. Agora, vamos pegar o outro aqui. Deixa eu voltar aqui rapidão. E vamos pegar o outro personagem masculino também que está de graça, que é esse Danny. Tá vendo, galera? O Danny aqui, ó. Ó o Danny. Eu não curto muito jogar com personagens assim, tá, galera? Eu prefiro jogar com os personagens normal do Roblox. Eu não curto esses bonecos assim. Mas se você gosta, mano. Mas eu vou obter porque está de graça, né, galera? A gente tem que aproveitar tudo que é de graça. Então, vamos pegar aqui, ó. Já pegamos, beleza? Você possui esse item. Top, galera. Danny é um garoto simples e honesto. Sua bondade torna popular entre amigos. Legal, velho. Vamos colocar em 3D para ver como que ele é. Ó, até que é legalzinha, galera, a skin. É que eu mesmo não curto jogar com essas skins, entendeu? Se você curte, deixa aqui nos comentários. Se você não curte, também deixa aqui nos comentários que sua opinião é muito importante aqui no canal, galera. Então, esse aí é o vídeo de hoje, mano. É um vídeo bem simples, tá, galera? Eu não peguei ainda as skins, que são essas aqui, beleza? Ó, o chapéu de explorador Luobu. É esse aqui também. Destino, lua e estrelas. Também tem esse óculos bacana aqui, ó. Óculos de estrela, explorador Luobu. E também essa mochila aqui que tá bugada, né, galera? Tá sem textura, mas com certeza ela vai vir novinha aí pra gente. E esse aqui, galera, que é essa toquinha com o cabelo azul, beleza? Provavelmente vai vir de graça, galera. Eu tenho quase certeza. Então, mano, ativem o sininho do canal, se inscreva, beleza? Eu gostaria de pegar todos esses itens agora, mas no momento não está disponível ainda. Mas eu acho que daqui a alguns dias já vai estar o evento aí Luobu. E a gente vai estar pegando tudo grátis, beleza, galerinha? Então, eu preciso do apoio de vocês, galera, beleza? Preciso muito do apoio de vocês. O meu canal aqui é novo no cenário do Roblox. Eu tenho quatro meses no Roblox, tá, galera? E a gente tá crescendo aos pouquinhos aí, beleza? Na humildade. Então, quem quiser me adicionar, LoboPlay92. Quem quiser conversar comigo, me chama aqui no chat que a gente conversa. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí